Música Olá amigos, bom dia! Bom dia amigos do canal, estamos saindo agora de Campo Grande Ontem o nosso trecho foi difícil, né meu bem? Foi Furou duas vezes, não, furou duas vezes Furou uma vez só o pneu da carretinha, do reboque Só que como o cara não vulcanizou, né meu bem? É Ele estava muito quente, muito quente mesmo E aí derreteu a cola que ele botou lá Hoje em dia eles colavam uma borracha dentro do buraco Um fio com uma cola, alguma coisa diferente Eles espetam tipo com agulha lá dentro E o cara fez, colocou, não vai dar certo Só que como o asfalto estava muito quente Hoje vai ser também um dia quente Mas como o asfalto estava muito quente Derreteu tudo, então a gente ficou duas vezes na estrada Foi um perrengue Trocamos duas vezes o pneu, coisa que nunca tinha feito Desses tempos todos de viagem Que a gente fechou pra tudo que é lugar Nunca trocamos o pneu E aí de primeira vez Trocamos dois Dois Mas tá bom Dois Mas tá bom Pra não ter briga Cada um tem que fazer o que é melhor pra você Então Na verdade eu acho que cada um tem que fazer o que é melhor pro Brasil Gente Não pra si, meu bem Então tá bom Não fala de política não, né? Não Eu passei Que é o nosso foco Um abraço Vem com a gente Vem com a gente Vamos seguir viagem Vamos conhecer os balneários lá em Corguinha E amanhã vamos conhecer o famoso Zigurates É, Zigurates Vamos ver as pirâmides Já fizemos a reserva e o povo tá esperando nós É, diz que tem EP lá Diz a lenda Veja, tem muita coisa legal ainda Gente, estamos em Campo Grande Olha que lugar encantador Olha aquela casa antiga, gente Ah, acho que é ali Antiga rodoviária, sabe? Terroviária Olá, amigos do canal Eu sou o Flávio do canal Viajaré E junto com a Flávia Contamos a história dos lugares Por onde a gente tá passando Estamos conhecendo a América E mostrando pra vocês lugares incríveis Hoje vou falar um pouquinho Quanto a história de Campo Grande Que é um município brasileiro Da região centro-oeste É a capital do estado do Mato Grosso do Sul Reduto histórico de divisionistas Entre o sul e o norte Campo Grande, ela foi fundada por mineiros Que vieram aproveitar os campos De pastagens nativas E águas cristalinas Da região do Cerrado A cidade, ela foi planejada Em meio a uma vasta área verde Com ruas e avenidas largas E com diversos jardins Por entre as suas vias É uma das cidades mais arborizadas do Brasil Pra você ter uma ideia Noventa e seis por cento das casas Contam com sombra de um arvoredo A cidade, ela foi fundada em 21 de junho De 1872 Isso quando José Antônio Pereira Chegou e se alojou em terras férteis E completamente desabitadas Na confluência de dois córregos Mais tarde, denominados prosa e segredo E que atualmente é o horto florestal No dia 14 de agosto de 1875 Pereira, enfim, ele retorna com sua família Esposa e oito filhos Trouxe alguns escravos Além de outros Num total de 62 pessoas E deixou para João Nepomuceno A responsabilidade Pelo seu rancho Apresenta ainda Nos dias de hoje Forte relação com a cultura indígena E suas raízes históricas Por causa da cor da sua terra Roxa ou vermelha Recebeu a alcunha De cidade morena A cidade está localizada Em uma região de planalto Em que é possível ver os limites Da linha do horizonte Ao fundo de qualquer paisagem Eu estou bem perdido Eu não sei onde é que eu estou Estação está escrito lá O que será que é que vai? Consegue filmar um pouquinho? Olha lá Está escrito estação Agora onde é que a gente está? Eu não sei Porque o GPS que está levando nós Nós estamos no Mercadão Estacionamento Mercadão Ah, no Mercadão Mercadão Que legal Para você ter uma ideia A cidade tem uma população De cerca de um milhão De habitantes Ou quase 32% Do total de pessoas no estado E cerca de 104 habitantes Por quilômetro quadrado Sendo o terceiro maior E mais desenvolvido Centro urbano Da região centro-oeste do Brasil E é a 19ª município mais populoso do Brasil Segundo isso Estimativa do IBGE Entre os seus moradores É possível encontrar descendentes De espanhóis, italianos, portugueses, japoneses Sírios-libaneses, os armênios Paraguaios e bolivianos A qualidade de vida de Campo Grande Acabou atraindo também muitas pessoas De outros estados do Brasil Especialmente dos estados vizinhos São Paulo, Paraná, Minas Gerais E do Rio Grande do Sul Você sabe De onde se originou o nome Campo Grande? Ele veio do seu primeiro nome Que era Arraial de Santo Antônio de Campo Grande Amigos do canal Vou contar um pouquinho pra vocês Como foi que essa região foi descoberta e colonizada Isso nos anos de 1870 Por razão da Guerra do Paraguai Chegou a notícia aos moradores de Monte Alegre de Minas Isso no Triângulo Mineiro Que existia terras férteis para a agropecuária Isso na região do então Campo Grande da Vacaria Isso acabou contentando José Antônio Pereira Que precisava de terras para alojar sua família Foi então que em 21 de junho de 1872 Dois anos depois Chegou e se alojou em terras férteis E completamente desabitadas Da Serra de Maracajú Como a gente tinha contado Na confluência de dois córregos Prosa e O Segredo A gente vai mostrar pra vocês um pouquinho Dessa travessia dentro dessa cidade Pra vocês terem uma ideia Do quanto que grande é Ontem a gente foi Conhecer a vida noturna aqui de Campo Grande E fomos tudo pelo GPS Fomos no mercado Fomos muito gente Campo Grande foi crescendo Foi crescendo Colégio Oswaldo Cruz As afirmações Desse conto Eles foram feitos por Rosário Congro Que foi o primeiro historiador da cidade Ele afirma que no ano seguinte João voltou a Monte Alegre Isso lá em Minas Deixando a João Nepomuceno a responsabilidade Pelo seu rancho Aqui no MS No dia 14 de agosto de 1875 Pereira Ele enfim retorna Com sua família Esposa e oito filhos Escravo além de outros No primeiro rancho Que ele havia construído Ele encontra agora Manuel Vieira de Souza O Manuel Oliveério E a sua família Proveniente do Prata Que aqui haviam chegados Atraídos Pelas notícias dos campos De vacaria Juntamente com seus irmãos O Cândido Vieira de Souza E Joaquim Vieira de Souza Com alguns empregados Um dos quais Joaquim Dias Moreira O Joaquim Bagage As famílias se unem E originam a primeira geração De campo grandense Seguindo a nossa contação Da história No fim do ano de 1877 Cumpre uma promessa Feita durante a viagem De retorno E constrói a primeira igrejinha Rústica De pau a pique Com telhas de barro As casas De precário alinhamento Eles formaram A primeira rua Chamava-se Rua Velha Atual Rua 26 de Agosto E terminava Num pequeno Largo Que hoje É a atual Praça dos Imigrantes Onde havia Uma bifurcação Formando Mais duas vias José Antônio Pereira Fundador do Arraial Construiu Sua residência Definitiva No final Da ramificação De baixo Hoje Rua Barão De Melgaço Faleceu Em sua fazenda Bom Jardim Em 11 de janeiro De 1900 Meses Depois Da emancipação Política Da vila Que foi Em 26 de agosto De 1899 Entendendo um pouquinho mais Do crescimento De Campo Grande Que a partir De 1879 Novas caravanas De mineiros Eles foram Chegando E sendo distribuído Das terras Devolutas Marcando Suas posses Quase sempre Sobre a orientação Do fundador Estabelecerão Assim As primeiras Fazendas Do Arraial De Santo Antônio Do Campo Grande No centro Da rua No comércio E farmácia Que pertenciam A Joaquim Vieira De Almeida Reuniam-se A alta sociedade Do local Era o homem Que tinha A maior instrução Na vila E era o redator De documentos De caráter Público Ou privado E eram Resolvidos Ali Os problemas Comunitários De onde saiam As reivindicações Ao governo Foi de autoria Do próprio Joaquim Vieira De Almeida Uma correspondência Solicitando A emancipação Da vila Campo Grande Ela está Localizada Equidistante Dos extremos Norte Sul Leste Oeste Do Mato Grosso Sul Fator Que facilitou A construção Das primeiras Estradas Na região Contribuindo Para que se Tornasse A grande Encruzilhada E polo De desenvolvimento De uma vasta Área É considerado O mais importante Centro Impulsionador De toda Atividade Econômica E social Do Estado Posicionando-se Como o de maior Expressão E influência Cultural Sendo também O polo Mais importante De toda A região Do antigo Estado Desmembrado Em 1977 Em 1950 O município Contava com 16% Total Das empresas Comerciais Do Mato Grosso Do Sul Em 1980 Esse número Ele subiu Para 24% Em 97 34% Também Registrou Crescimento Populacional Acima Da média Nacional Dos anos De 1960 70 E 80 Campo Grande Ele situa-se Sobre o divisor De águas Da bacia Do Rio Paraná E do Paraguai Mas o mais legal E interessante É que o Aquífero Guarani Ele passa Por baixo Da cidade Sendo a capital Do Estado Detentor Da maior Porcentagem Do aquífero Guarani Dentro Do território Brasileiro O município Não tem Grandes rios Sendo cortado Apenas por Os córregos Ribeirões E rios De pequeno Porte Entendendo um pouquinho Mais O aquífero Guarani Ele é um enorme Reservatório Subterrâneo De águas Que se estende Por quatro Países Da América Do Sul Sendo eles O Brasil Argentina Uruguai E o Paraguai Aproximadamente 70% Dos seus 1,2 Milhões De quilômetros Quadrados De área Estão no subsolo Brasileiro Compreendendo Oito estados De três regiões Distintas Aqui no Brasil A gente Tem dois Duas reservas Gigantes De água E eu queria Contar um pouquinho Para vocês Porque realmente Chama muito A atenção E Nós estamos Num país Privilegiado Com relação A água potável Vocês já viram Falar de Alter do chão Ou sistema Aquífero Grande Amazônico Vou contar um pouquinho Para vocês Dessa história Localizados Sobre os Estados Do Pará Do Amapá E Amazonas O Saga Que é uma Abreviatura De Sistema Aquífero Grande Amazônia Tem 162.520 Quilômetros Cúbicos De água A quantidade É equivalente A 150 Quatrilhões De litros E poderia Abastecer Toda a população Do planeta Durante 250 Anos Vocês tem noção Da quantidade De água potável Tem só aí Em Alter do chão É o maior Aquífero Conhecido Do mundo E reserva Metade Da água Presente No Brasil Atualmente Ele fornece Água Apenas Para as cidades Vizinhas Como Manaus E Santarém Nada mais É utilizado Com essa água No sistema De abastecimento Municipal A sensação Que eu tenho Que todo o centro Ele é bem sinalizado É bem marcado Na cidade É de fácil Mas a gente Sai para usar Rebalde E aí ele Se torna Um trânsito difícil Porque Tem rua Que não tem fim Tem outra Que é bem Estritinha Mas isso é Como qualquer Cidade grande Você conhece Um pouquinho Da história De Campo Grande A gente fez Alguns vídeos Anteriormente Nos quilombolas E os quilombolas A gente contou Porque é uma população Que veio para cá Na época Que aqui ainda Existia Uma comunidade Era um grupo Isso aqui Nem emancipado Era Pertencia Como é que é o nome Lá da fronteira Lá Ponta Porã Ponta Porã É Tudo terra De Ponta Porã Então tem história Muito bonita De se aprender De se conhecer Aqui na cidade Como falei um pouquinho Do Do aquífero Do alter do chão Eu vou falar um pouquinho Mais sobre o Aquífero Guarani Que é o maior Aquífero Transfronteiriço Do mundo Isso porque Ele atinge o Brasil Argentino Uruguai Paraguai Como já tínhamos dito Tem 1,2 milhões De quilômetros Quadrados De extensão Territorial Sendo que 70% Como a gente já falou Está aqui No território brasileiro A reserva Hídrica Atinge 40 trilhões De metros Cúbicos De água Quer saber Se ele pode Estar Embaixo de você O Guarani Ele está distribuído Entre os estados Santa Catarina Mato Grosso do Sul Goiás Minas Gerais Rio Grande do Sul Paraná E São Paulo Os aquíferos Eles são rochas Porosas E permeáveis Que funcionam Como reservatórios De água E são abastecidos Pelas chuvas Que se infiltram No subsolo Fornecem água Para nascentes Para os poços E são fontes De abastecimento De água potável Lá tem as placas De finalização A gente vai Seguir Para Rochedo A gente está seguindo As placas de Rochedo O nosso local Que a gente quer ir É depois de Rochedo Sabe que Esse caminho aqui A gente fez Agora Repassando aqui É para ir para Cachoeira Do inferninho Foi por aqui Que a gente foi E o quilombola Também É o quilombola De Furnas Do Dionísio Por sinal Uma história Muito legal É que vale a pena ver Se você não assistiu Ainda o vídeo Vai na playlist Do Mato Grosso do Sul E ache lá São histórias Do nosso estado São histórias Histórias que pouca gente conhece Então Como é que surgiu Então é bem legal As histórias Né meu bem Existe uma relação E uma contação Da história Dentro do município Que os fundadores Da cidade Foram os Os descendentes De Dionísio Junto com Dionísio Dionísio até tem Esse lugar Que a gente Foi visitar E conta um pouco Da história Que eles Criaram Uma Uma comunidade Que eles chamaram De quilombolas De furnas Do Dionísio Que é o que eu comentei Um pouquinho antes Aqui E que realmente Vale a pena Vocês assistirem O vídeo Para poder ter Um discernimento Melhor Sobre a fundação Da cidade E vocês decidirem Quem chegou primeiro Quem começou primeiro Essa construção Do município Olha que alface Doita Gente É mesmo As alface Tudo Novinha Pelo jeito Tomaram bomba Porque tá Forte A gente tem época Que a gente Comer alface Tão pequenininha Que dá até dó De comprar Uma Da vida Não é mesmo Ali Eita Campo Grande Capital do Mato Grosso Cidade grande Amigos do canal Esperamos Que estejam gostando Dessa contação De história Dessa breve Contação De história Da capital Do estado Do Mato Grosso Mas Precisamos Seguir viagem E continuar Relatando Esses passeios Lindos Que a gente Encontra E que Acaba mostrando Para vocês E contando Um pouco Dessa história Então Continue Seguindo A nossa viagem E vamos Seguir Em direção A Corguinho Que era o lugar Que nós queríamos Passar a primeira noite Precisa Sair Nesse mundo Olha as curvas Realmente parece Que a gente está Em outro estado Em outro estado Não parece Que a gente está Em Mato Grosso do Sul E sobe Desce Montanha Olha que lugar Mais legal Gente Eu fechei Um pouco o vidro Para vocês conseguirem Para ficar silêncio Porque você abre o vidro E o vento Está uma delícia Lá fora A impressão Que a gente está Subindo Em alguma Montanha Que tem as curvas Com um lado Com o outro Quilômetro 8 Ó Tem uma música Que chama Quilômetro 8 E a MS 080 Para você Que vai acompanhar Essa aventura Para saber Como chegar Já sabe A MS 080 Olha que legal Lá A paisagem Gente Aquelas montanhas Lá na frente Eu creio Que seja A Serra Da Maracajú Essa cordineira Essa serra Ela vai até O Mato Grosso Ela é muito grande Por lado De lá É o Pantanal Dizem A história Que ela divide Um Pantanal Do outro Não é? Sim Ela Ela Que faz com que As águas Do Pantanal Sejam armazenadas Porque lá Embaixo Onde essa água Tem que sair Tem um estreito Mas essa história Também já foi contada No canal E eu vou deixar Que vocês assistam O vídeo É muito legal Porque essa cordineira Separa Do lado dela Tudo é plano E a diferença De Em altitude Entre O começo E o fim Dela É de um metro Só Por isso que Todo verão Chove muito E lá A laga O Pantanal Fica embaixo D'água É muito legal De ver essa história Essa montanha Separa Pra cá Tem essas Ondulações Morros Não tem nada E por isso Também esclarecendo Aqui O pessoal fala Nossa Mas lá No Pantanal Tem queimada Falam mal Falam disso aqui É normal Gente Tem que ter a queimada Para poder Faz parte do ecossistema Do Pantanal Isso é interessante É uma pena Ninguém gostaria Que tivesse queimada Mas é a forma Que a natureza Achou lá Para se restabelecer Tem as queimadas Clandestinas É óbvio Mas a maioria Mas a maioria das queimadas São queimadas naturais Que ocorrem lá Por causa Desse clima Extremo Uma época Muito cheia Tudo com água Outra época Não tem água Uma seca Ela pega Tudo morre A grama morre Tu vê os bichos Tudo amontoado Você pode ir no Pantanal Várias vezes Uma vez que você for No Pantanal Você por época diferente Você vai pegar cada vez Um Pantanal diferente Uma paisagem diferente Isso que é muito legal Verdade Minha gente Achamos uma escola De votação Na verdade Nós paramos Para tomar uma garapa Tinha uma garabaria Com pastel É aqui que nós vamos Tomar uma garapa E por coincidência Ela era do lado De uma escola Que estava tendo votação Então a gente tem que justificar Os nossos Não votos Pesar no coração Eu primeira vez Eu falava Já acostumava A justificar A justificar Porque ele Até agora Não transferiu o título Né meu bem Não Lá do Rio Grande do Sul Então ele já acostumou A justificar Eu a primeira vez Me doeu o coração Eu não votar Mas vida que segue A gente tem que ver o dia certo A gente sabe que a gente vai viajar E tem que fazer o voto em trânsito A gente perdeu o prazo do voto em trânsito Então ficamos aqui Na justificativa Então Tá feito Tá feito Justificamos nossos não votos E segue viaja Acompanha a gente Nós vamos fazer um passeio Pra contar pra vocês Que essa é o nosso intuito Porque querendo ou não Quem entra Quem sai Pra nós vai ficar Quase a mesma coisa Porque a gente vai batalhar Pra continuar fazendo Que a gente sonha Que a gente quer fazer Pro nosso resto de vida Né meu bem Então pra nós Realmente Pouco vai mudar Vai mudar Para os nossos próximos Mas Vida que segue E mozada Estamos chegando em Corguinho Eu amo Corguinho Amo Corguinho Mas é Corguinho mesmo Não é Corre Cozinho Ou Coico Com dois R Com um R só Corguinho Diz o povo Quando você começa Mostrar a cidade Acabou Né meu bem De primeira É De segunda Não é tão pequena O pessoal faz muito A gente lê algumas coisas Pra poder contar pra vocês Antes de Vim pra cá E muita O pessoal Alguns são pejorativos Diminui a cidade Não acho que seja tão pequena É um povo trabalhador Pelo jeito Olha aí A gente vê um monte de máquina Um monte de caminhos Isso aí só tem quem trabalha Sim, com certeza Eu creio que seja uma cidade A gente fala que é uma cidade pequena Tem dois postos de gasolina Então não é pequena Né meu bem É verdade Tem um lá e tem outro ali Aqui parece que era o Artiga Corvoreira Não tem mais Cerâmica né meu bem Cerâmica que é tijolo É cerâmica que é tijolo Ah mas tem Ecológico Olha a cerâmica É uma fábrica de tijolo Cerâmica Não sei se é só Grand Prix Olha o sábado feijoada Vamos ver a placa ali de indicação Vamos ver a placa ali de indicação O povo está vendo votar na cidade A cidade está movimentada Olha Olha a lanchonete Primavera Olha aí Restaurante Tem um monte de comer Balneário Cadáve do dia Olha Casa da memória Hotel Fazenda Country Club Rio Pra cá Tem que dobrar Rio Negro Ah é a cidade Balneário Rio Negro é pra lá E o Rio também Olha a prefeitura de Corgui Olha lá Nós vamos passear Tem uma puxa Cústica Aqui eu acho que ela é Coisa de saúde Não é de saúde Tá aberto Legal Olha Diferente das areias nossas Douradas Uma areia branquinha E nova da vista É Corguinho ele é município Ou é um distrito É um município Porque tem de uma cidade Emancipada Aqui não tem carro Aqui não tem carro Como eu falei pra vocês Dia de votação Todas as escolas Estão lotadas Vamos ver Por favor Escola Estadual José Alves Quito Se a gente vai trovar Se a gente vai trovar Tudo o que? É O senhor está fazendo aqui Cunha Olha o chapéu, aqui não dava pra chamar de cauchão, não é o carro de cauchão? Chapeludo Cidade de ruas largas Comerente A gente não enxerga, né? Tá curto o asfalto, olha aí a placa Olha a área desse daqui, olha Esse aqui é o boneário Pra onde? Pra cá Tem certo pra cá? Hã? Hã? Bahianópolis Ah não, é gabarito Será que vai rir errado ali pra onde é a área de Bahianópolis? Tá Tá Deixa eu colocar uma ideia Amigos do canal, todo sábado vídeo novo, contando e mostrando lugares legais Esperamos que tenham gostado desse vídeo e sábado que vem, vídeo novo Vem conosco, sigam a nossa viagem, somos um casal de 51 anos, conhecendo a América Tchau 2 3 4 5 6 5 6 7